Atenção. O botão de infantaria da Guarda Nacional Republicana, comandada pelo Presidente de Infantaria, Marques Serrano. Atenção. 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 As forças montadas que passa a desinternar. Uma secção de reconhecimento do Regimento de Cavalaria 3, formado por viaturas blindadas painar da M11, comandado pelo 2º Sargento de Cavalaria, Tiago Delgado. Uma bateria de salvas equipada com abusos 8,8 cm M943 do Regimento de Artilharia 5, comandada pelo Capitão de Artilharia, Fábio Mormel. Abertura 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 Abertura